É, antes de começar a falar de abril, vamos aos meus recadinhos aleatórios, né? É, lavei as mãos aí, vinte segundos lavando as mãos, né? Pessoal, tá todo mundo oriçado. Eu não tenho cagaço do coronavírus, mas também não dou sopra pro azar, né? Tem que seguir o protocolo, perfeito? Ah, e quero falar também... Ixi! Ah, e quero falar também sobre a nossa revista Guia Astral, hein? A nova Guia Astral, novo formato, muitas novidades pra você na nova Guia Astral. Em todas as bancas da sua cidade, tá? Abril chegou, meus consagrados! E tá cheio das novidades, viu? É, neste mês nós temos dois feriadões, né? O de Páscoa, que vai de 10 a 12 de abril, e o de Tiradentes, que é dia 21, uma terça. E com um pouquinho de sorte, dá pra emendar desde o sábado, dia 18, né? Credo, que delícia! Mas não é só isso, não, hein? O quarto mês do ano começa já no ano do sol, e vai trazer uma surpresinha nos assuntos do coração. Vênus entra em gêmeos no dia 3, e provoca a geral a dar umas sarradas no ar. Ajeita a coluna, que o mês só tá começando e o bicho vai pegar, hein? Mercúrio em peixes, é, Mercúrio está em peixes. Dia 11, entra no signo de Ares, tornando a comunicação muito mais vibrante. Cuidado pra falar aquilo que não deve, né? Porque quando temos a influência... Mercúria fala, Ares tem precipitação, então vale a pena ter cuidado. Marte é em Aquário, será que vem alguma revolução por aí? Marte gosta de guerra, Aquário gosta de revolução, cuidado lá, hein? E Saturno também está em Aquário, só que Saturno não gosta de guerra, né? Saturno vem para segurar, Aquário quer seguir, quer expandir, e Saturno é o freio de mão puxado. Eita! Então cola aí para ver as previsões para o seu signo em abril. Leão, a gente tem uma vinheta antiga que tinha... Ah, essa melodia gostava muito. Qualquer dia a gente vai fazer uma releitura e trazer ela aqui, tá? Leão, tô olhando as previsões aqui. E abril será um mês com um total de zero defeitos no amor, hein? É pra glorificar de pé, pois é. Graças a Vênus que promete novidades que vão fazer você vibrar de alegria. É que no dia 4, o astro vai mudar para a sua décima primeira casa e revela que festas, agitos, encontros, conversas e muito fervo podem abrir caminho para o namoro dos seus sonhos. Vai poder mudar o status nas redes sociais de tudo, só não vai fazer perfil de casal, porque um perfil só seu é bem mais interessante, não é, Leão? Quem já tem par, vejo que sua união estará blindada e cheia de companheirismo. E ó, tá namorando, quer casar? A época é boa para planejar casório, viu? Fica a dica. Na cama, o lado ousado e criativo do seu signo vai dar as cartas e esquentar o sexo. Época ideal para fantasiar, inventar brincadeiras eróticas, seduzir e fazer a pessoa amada pedir quero mais. É assim mesmo? Quero mais? Porque isso é outro. Quero mais, né? Quero mais. É real oficial. Habemos um mês super especial para suas relações familiares e sociais. Você vai fazer muito sucesso com os parentes, com os amigos e conhecidos, exatamente do jeito que você gosta. E os astros garantem que abril vai te trazer harmonia e felicidade, tá? Credo, que delícia, hein? E não vai ser a saúde que vai estragar esse mês, Cristalzinho. Não vai, não. Porque o Sol e Mercúrio renovam suas energias e anunciam o mês de grande disposição física. Mas você tem que colaborar, né? Claro, a gente sempre tem que fazer a lição de casa. Sua saúde ficará ainda mais protegida se você investir em exercícios e malhação. E não tô falando de levantamento de copo de cerveja. Claro que não, né? No trabalho, Leão, é a hora certa de focar em seu aperfeiçoamento e lutar por seus ideais para crescer no serviço. Procure se reciclar, aprender e somar forças com quem trabalha, tá? Se está sem emprego, eu vejo que pode pintar uma chance através de viagem, pessoas e assuntos distantes. Com grana, seus ganhos devem melhorar entre os dias 11 e 27. E falando em sorte, os números são 67, 13, 31, 49 e 58. Os palpites, galo e coelho. E as cores, preto e azul claro. Valeu! E se você quer fazer o seu mapa astral ou consultas online com os nossos especialistas, é só entrar no meu, jilvaobidu.com.br Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!